Alô! Estamos no ar! Hoje, dia 30 de abril de 2010. Aí, Maurício, olha só que apresentação! Uma produção coletiva. É verdade. Todo mundo pode participar da produção coletiva do Pulando a Seca. Aliás, o auditório está cheíssimo. Tem que segurar. Pedinho, Rafael, segura o pessoal aí, que não vai ser uma confusão. O Pulando a Seca é uma produção coletiva e faz parte da população brasileira. Todo mundo pode vir aqui no Pulando a Seca. Pulando a Seca não é sacanagem. Pulando a Seca é da visibilidade. Todo mundo tem uma história para contar. Aqui, não interessa o professor, o doutor, interessa sim a pessoa. O apresentador desse programa, eu, Daniel Sturianci, sou o único apresentador do mundo que já teve um AVC e continua no ar. E daí? Qual é o problema? Tem que superar a ação, tem que dar visibilidade. Então, este programa é uma homenagem à população brasileira que há 510 anos vem pulando a cerca. Com obstáculos, sem obstáculos. Está aí, todo dia pulando a cerca. Bom, hoje, mais uma vez, cobriu de lona é circo. Descobriu é pulando a cerca. Prade, tudo bem? Maurício, tudo bem? Rafael, tudo bem? Pedrinho, opa, opa, levanta, levanta. E pensando, não se toda a produção coletiva está aqui. Hoje, nós vamos pular a cerca, mais uma vez, uma coisa tremendamente importante para o Brasil. Saibam, o Brasil, que vergonha, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Cerca de 4 quilos por pessoa. 4 quilos de agrotóxicos por brasileiro. Isso é uma terrível tragédia. E, por exemplo, a soja, o arroz, milho, tangênico, faz parte da mesa de todos os brasileiros. Arroz, milho, feijão, batata, tudo. Aqui te transformou, em vez de jardim do Éden, transformou em jardim da doença. Veja só que dificuldade, que coisa absurda. O Brasil, que tem milhares de quilômetros guardados de campos, Fertes, transformou-se em uma tragédia agrotóxico e tangênico. Só isso. E aqueles que não usam tangênico ou agrotóxico são marginais, ao contrário do que se esperava. Então, vamos convidar... Alô, essa cama... Eu estava olhando para cima, pensando, mas volto aqui. Vamos convidar o simpatíssimo, o interessadíssimo, o gostosíssimo. O que mais? Curtíssimo. Não tangênico ou agrotóxico. Não... Outra coisa. O quê? O grandissíssimo. O que é que há? O que é que eu te falar? O quê? Roqueiro. Roqueiro também. O Fabiano. Vem aqui, pular a cerca, que não tem cerca, no gramado, que não é gramado. Vem aqui, pular a cerca. Venha, Fabiano. Venha. Pega o microfone, senta. Está funcionando o microfone? Eu acho que está. Está. Qual é o nome do convidado? Olá, olá, olá. Como é que é? Maurício, nome. O nome... O nome... Ah, que... E o nome? Está enrolado agora. Fabiano Humberto Duarte Barreto, nosso convidado. Fabiano, qual é a tua idade? Tenho 18 anos. 18? Estava tranquilo. Tranquilo, né? Fez xixi? Fiz. Tem gente que fica nervoso. Fica despertado. É, despertado. Ah, meu Deus, vou aparecer na televisão. Mas aqui não tem problema algum, não tem censura. Aqui, pulando a cerca, não tem nenhuma censura. É como a vida. Acontece o que vai acontecer. Certo. Fabiano, você nasceu aonde? Nasci em Nova Friburgo. Nova Friburgo. Friburguense. E como é que é a infância em Nova Friburgo? Bom, eu passei a minha infância toda morando no sítio. Na verdade, o sítio é em Sumidouro. Sumidouro. É pertinho do... Isso. É na divisa de Friburgo ali. O sítio está localizado na divisa com Nova Friburgo. Aí eu passei a minha infância toda. Até os meus 13, 14 anos eu morei no sítio. E como é que é a infância no sítio em Sumidouro? Bom, no sítio, né? Lá, mato, vivia correndo dentro de mato, me arranhando junto com meu irmão. E tinha prima? Não, infelizmente não tinha prima. E as meninas do lado? Ah, tinha as meninas do colégio lá, porque lá próximo tinha um colégio e tal. E você brincava de médico? Tentei, né? Tentei algumas vezes, mas... Mas? Mas não deu certo, né? As meninas eram muito comportadas e tal. O médico tem muito confortado também, ué. É claro, com certeza. Já vi que brincou de médico. Já vi que... Rafael, você brincou de médico? Brinquei. Muitas vezes? Muitas vezes. Olha, ele brincou confortado. E como é que foi esse sítio? É o mesmo ainda da família? É, esse sítio é do meu pai, né? E ele está lá já há 20 anos. O nome do sítio é? Sítio São Jorge. São Jorge. Por que São Jorge? São Jorge porque os meus avós, eles são devotos de São Jorge. Então, em homenagem, colocaram o nome de sítio São Jorge. Sítio São... É grande o sítio São Jorge? São 220 mil metros quadrados de sítio. E quando começou, você sempre se interessou em ver, admirar uma plantação orgânica? Olha, até os meus 15, 16 anos, eu encarava aquilo lá normal, né? Uma roça? É, com certeza. Ainda mais porque já com essa idade, o que eu queria mais era cidade e tal. Mas depois, ganhando já mais maturidade e tal, a partir dos 17, agora 18 anos, eu já encaro de outra forma, né? Como sendo um sítio e tal. Meu pai produzindo agricultura orgânica. Há quanto tempo? Há 15 anos, há 15 anos que ele trabalha... 15 anos, fantástico. E qual é a colheita dessa plantação orgânica? Bom, lá o meu pai planta de tudo. A fruta em si tem o caqui, é o caqui orgânico, né? E todos os legumes, batata, cenoura, etc. E hortaliças também, todas as possíveis. Nenhum agotrópico? Nenhum, nada. E como é que faz isso? Bom, o meu pai compra semente, semente... não é semente transgênica, meu pai é contra isso, nada transgênico. Ele compra e semeia. E o adubo? O adubo é adubo orgânico. Como é que é o adubo orgânico? Olha só, aqui é um canal de televisão, tudo que as pessoas puderem aprender de uma forma adequada, ensine, por favor. Lá a produção é feita por adubação, é adubação por compostagem. Ou seja, ele pega matéria orgânica, matéria orgânica, esse matéria orgânica é o quê? É resto de planta, resto de capim, esterco, de animal, isso, exato. Cavalo, boi, de vaca e tal. De vaca. Exatamente. E é tudo orgânico, toda matéria orgânica. Como é que arruma isso? Isso é num período de 30 dias, é adubação por compostagem, que se chama. Então, junta tudo isso? Isso. De uma forma, fica tudo armazenado, tudo junto ali, durante 30 dias, e depois ele joga na terra. Mas fica armazenado no calor, no rio? Não, não, fica armazenado embaixo de um plástico, assim, num local. Ah, para dar calor. Isso, isso, para ter realmente a decomposição ali. E as bactérias se compõem. Isso. Fica muito calor. Isso, ele libera até o chamado gás de metano. Gás de metano. E como é que ele sabe que está pronto? É num período de 30 dias, exatamente. Aí, após esse período, ele já semeou e joga na terra para poder servir. É o adubo em si. E essa adubação não dá mosca, mosquinha? Não, pelo contrário, não. Essa adubação não dá nada disso. Pelo simples, pelo fato mesmo de ser tudo orgânico, tudo matéria orgânica. Não tem nada, como eu posso dizer, entende? Não tem nada industrializado. Afasta os... Isso, pelo incrível que pareça, apesar de ter esterco e tal, ter decomposição, não tem mosca em volta, não tem mau cheiro, não tem nada. E afasta os bichinhos? É, não chega a afastar, mas também não traz. Não tem aquele problema de mau cheiro, tem inseto. E lá tem uma outra fazenda ou sítio que faz isso também? É, ali onde está o nosso, ali por enquanto só o meu pai que está na... Mas Friburgo tem outras... Não, é. Mas isso é onde o meu pai está localizado. Mas em Friburgo, em Friburgo tem até feira, feira orgânica no bairro do Cônigo, lá. Tem outros produtores também que trabalham com a agricultura orgânica. Então tem uma cooperativa. Isso, isso. E lá o meu pai é certificado pela ABIO, que é a Associação Biológica do Rio de Janeiro. E a EcoCert. Essas duas são certificadoras. Por exemplo, vai um técnico lá, ele examina o sítio, vê como o produtor está trabalhando, se ele está dentro das normas. E é uma certificadora. Nisso o consumidor final tem a garantia de que o produtor está trabalhando de forma correta, adequada. Então a família é toda orgânica. O pai, a mãe, o avô, a avó, o filho, é todo orgânico. Com certeza. Você que vive nessa cultura orgânica, você sente diferença para as outras pessoas que comem, não comem a agricultura orgânica? Olha, o alimento, a textura, o sabor, com certeza é bem melhor. E você adquirindo uma coisa natural, com certeza vai trazer muito mais benefício para você do que um alimento que você consome proveniente de agrotóxicos. É, um alimento com muita química. Isso, exatamente. A vida é melhor e pode viver muito mais. Claro. O alimento, ele dura muito mais, se você pôr na geladeira assim, ele dura muito mais, fica muito mais tempo lá do que um alimento de forma convencional. Ele dura muito menos. E isso é possível, o planeta formar totalmente uma agricultura orgânica? Com certeza. O Brasil hoje já é o terceiro maior país do mundo em área destinada à produção orgânica. Só pede para a Austrália em primeiro e a Argentina em segundo. Mas mesmo assim é muito pouco. Mesmo assim ainda é pouco, porque ainda não foi disseminado para as pessoas isso. E isso é o que tem que acontecer, isso, criar mais conscientização. É, hoje sei que está sendo discutido no Congresso o selo verde. Isso. Até o governo federal, ele incentiva a agricultura orgânica, a agricultura familiar. O governo federal está incentivando. Mas eu sei também que as grandes indústrias não querem o selo verde, porque vão perder... Claro, principalmente a indústria do agrotóxico. O mundo inteiro compra sementes transgênicas de multinacionais, que controlam essa produção. Então, ainda a agricultura orgânica está em uma fase inicial. Mas já melhorou. Com certeza. Em Petrópolis, por exemplo, Friburgo, já tem. Isso, o estado do Rio é um dos melhores nessa área. É, tem uma feira na Glória do Rio. Isso, na Glória. O Niterói e a cidade do Rio de Janeiro são os melhores mercados. Pois é. Então, essa... E o que mais o Chito Souzorge pode produzir? Além de legume e hortaliça, lá tem a produção também de caqui, caqui orgânico também, tanto da ramaforte, que são variações do caqui, ramaforte e micado. E meu pai lá também tem cabra, mas, por enquanto, é só para o nosso uso mesmo. E você falou que a Embrapa, em Friburgo, está desenvolvendo um algodão. Isso. Em Friburgo, em Friburgo, é um grande polo da indústria texto. Então... Antes de lingerie. Isso, exato. Friburgo é conhecido no Brasil inteiro. A mulher toda conhece Friburgo, calcinha, lingerie, sultuã. Exato. Então, boa parte desse algodão, que às vezes não é utilizado até jogado fora, esse algodão, ele é um algodão orgânico. Então, a Embrapa de Nova Friburgo está pegando esse algodão, está servindo como pesquisa para servir de adubagem, para servir de adubo no solo. Então, o sítio lá está servindo como pesquisa. O que é isso? Para ver como é que esse algodão interage com o solo. O algodão que não usa na indústria... Isso, em vez de jogar fora, pode estar sendo utilizado na agricultura. Como adubo. Isso, exato. Que legal. Exatamente. Mas agora você está morando em Friburgo ou no sítio? Eu estou morando em Niterói. Agora estou morando aqui em Niterói. Está estudando? Isso, exato. Então, agora está brincando de médico. Agora já pode, né? Agora já dá para... Agora já dá para... O sítio, a mãe e o pai não deixam. Então, é muito difícil começar a fazer uma agricultura orgânica. Isso, no início é até um pouco mais caro, porque exige também de uma mão de obra qualificada. O empregado, no caso, o empregado, ele tem que ter uma noção da parte também da adubação. Entende? Ele tem que ser qualificado, tem que entender, tem que... Ele tem que mudar a mentalidade, porque muitos que estão lá dentro estão naquela mentalidade do agrotóxico, etc. Então, tem que mudar isso. E no início também é realmente um pouco mais caro. Até você também conseguir mercado. E como é que consegue mercado? Vai na... Por parte de propaganda também, né? Cooperativa? Isso, é cooperativa. E o teu pai, a tua mãe, no sítio São Jorge, consegue vender toda a produção? Ah, consegue, consegue. Em parte, aí também depende, às vezes, do mercado, né? Da oferta, da procura. Também, às vezes, outros produtores também têm a mesma coisa. Então, às vezes, sobra. Entende? Mas, olha só. O funcionário da produção orgânica, geralmente, vem de um outro padrão. Mas, é muito difícil ensinar a pessoa a mudar a vida e a forma de plantar? Ah, o meu pai encontrou algumas dificuldades, sim, com o trabalhador, assim. Porque ele está muito alienado naquela produção, porque passou a vida toda utilizando agrotóxico naquele meio de produção. E, então, você dizer para ele mudar ali, ele leva um pouco de tempo para... Mas, depois que conseguiu... Não, depois que consegue, ele embala. Aí vai ter... Vai ver, que legal. É, ele mesmo se conscientiza... E vai passando para os animais. Isso. E vai passando até para outras pessoas. Olha só, Fabiano, nessa região, a agricultura orgânica é ensinada na escola primária, por exemplo? Para as crianças, para os adolescentes? Olha, hoje em dia, nas escolas, até está tendo muito essa parte de ecologia. Está passando a ser ensinada nas escolas, né? Ganhou um destaque maior. E a parte de agricultura orgânica entra nesse meio. Eu acredito que está sendo assim. Eu, sinceramente, não sei dizer se... Eu sugiro que você vá ao sítio São Jorge e, pelo menos, no final de semana, com rock e tudo, dê aula para os jovens e adolescentes, que vai fazer mais... Vai aumentar as pessoas que vão lidar com a agricultura orgânica, porque lá é uma região. Agindo localmente, né? E pensando globalmente. Isso. Você tem razão. Mas, haja. Você tem condições. E as pessoas que lá moram, fatalmente vão mudar para a agricultura orgânica, porque é muito menor. Muito menor. Porque você, utilizando a agricultura orgânica, faz bem para o produtor, né? Porque ele não lhe dá com veneno. Bem para o solo e, principalmente, para a água também. Não há poluição do lençol freático, nem de rios e etc. E para o consumidor, afinal. É. O agrotóxico tem, entre os seus elementos, um sal. E a agricultura, a agricultura tradicional, com o agrotóxico, ela pega o sal e coloca na planta. E a planta fica muito, sabe, beber água com sal, você fica muito, com muita sede. E essa sede usa muita água. E o vegetal fica muito grande, porque tem água. Sabia? E depois, mursa. E esse sal é propício aos bichinhos, que envenenam a planta e dão praga. Isso é o agrotóxico, que dá muito sal e os bichinhos põem ovos nessa planta com muito sal de água. E dá muita praga. Parece que a planta cresce muito. Fica bonita, né? Chamativa, né? Mas é só uma gordura com água. Não é... Não é o natural dela. Não, não é um produto legal para a vida. E os bichinhos usam esse sal na planta e não pagam. E a agricultura orgânica não tem esse problema. Eu acho que é um vegetal saudável, magro, magro, salvável, mas muito mais durável e com muito mais vida. Aonde a gente pode aprender essa agricultura orgânica? Quem é que pode ensinar aqui na televisão? Quem é que pode? Bom, eu acho que até os próprios produtores, eu acho, podem ensinar. Na televisão... Bom, agora... Na televisão não dá para aprender. A Embrapa tem curso. Isso, a Embrapa própria, a Emater... Emater, Embrapa, tem o curso. Pois é, se não... Na televisão é tudo teórico, não está vendo. Certo. E precisa ter um curso para aprender mais rápido. Em Petrópolis... Isso, a Emater e essas organizações, elas dão muito auxílio. Por exemplo, o agricultor quer começar, elas te dão muito auxílio. Lá, o meu pai recebeu muito auxílio deles. Na Emater? Emater e Embrapa. Olha só, em Friburgo, qual é a região que tem a agricultura orgânica? Poxa, agora você me pegou. Eu peguei. Agora pegou. Não tem... Não, tem uma área. Não, em Friburgo tem sim. Olha só, em Friburgo tem uma feira. Isso, é na Feira do Cônigo. Bairro do Cônigo. Quando é a feira? É aos sábados. A feira agora, no Rio de Janeiro, é aos sábados. Toda a feira pode dar informação ao vivo com o produtor. A Feira do Cônigo, em Friburgo, pode dar ao vivo qualquer informação para quem quiser produzir. O terreno, quanto custa... Claro, claro. E lá você vai estar lidando diretamente com os produtores. Pois é. E eu tenho certeza que o produtor quer mais gente produzindo com ele para baixar o preço do produto. Claro, claro. Então, no Rio de Janeiro, a Feira da Glória, Glória, a Praxinha da Glória, todo sábado, com Renato Marteleto, que é o coordenador. Em Friburgo, a Feira do Cônigo. Cônigo é um centro de Friburgo. Isso, é um bairro, um bairro. Fica em Olaria. 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 Após o centro de Friburgo. Isso. E dura o dia todo e qualquer pessoa pode informar. Claro, claro. Onde o terreno, quantas coisas, o que é bom, não é, o que é bom, não é. Todas as pessoas teriam o maior prazer em informar. E o teu pai também vai à Feira do Cônigo? Vai, vai. Meu pai está lá sempre. Tem uma barraquinha? Tem. Barraquinha São Jorge? Barraquinha São Jorge. S.J. Orgânica. S.J. Orgânica. Então, vamos terminar em Friburgo, procuro o Fabiano da Barraquinha São Jorge. Olha só, vamos terminar o programa, mais uma vez, com um programa orgânico. Então... Posso até deixar o e-mail. E-mail, diga. S.J. Orgânica, arroba gmail.com 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 S.J. Canta comigo, orgânica, arroba gmail.com S.J. Um, dois, três, pulando a seca com vocês. S.J. Um, dois, três, pulando a seca organicamente com vocês. S.J. Alô, Pedro!